E a gente está aqui com o Kenjiro Missao, participando do nosso programa, que hoje está falando sobre artes marciais. E uma das coisas mais conhecidas, quando se vem à mente sobre artes marciais, artes samurai, são as armas. E a gente está convidando o Kenjiro aqui para falar um pouco sobre a história das armas japonesas e apresentar um pouquinho para quem não conhece o Kenjiro. Bom, no imaginário, o samurai, o que a gente mais ouve falar, são as espadas japonesas. Icônicas pelo seu poder quase fantástico do corte, etc. Apesar de que nos filmes ela é sempre muito superior ao que realmente é. Espadas de verdade, vamos dizer assim, os verdadeiros katana, a pronúncia correta até essa, não é katana? É katana. Elas têm a sua manufatura em vários estágios diferentes dentro da história japonesa. Então os formatos variaram muito de acordo com períodos de conflito e até depois no período de paz, onde após os anos de 1600, 1700, as espadas começaram a se tornar mais ornamentos do que propriamente armas de guerra. Isso trouxe uma espécie de arte para essa peça. Então ela se torna hoje, existem inúmeros colecionadores que transformam as espadas japonesas em objetos de arte. Nós chamamos de koshirai, são os metais que compõem a espada. Esses metais, muitas vezes, são decorados por oríveis, pessoas que fazem verdadeiras joias com esse material. Mas para nós o que importa é que ela corte o suficiente para produzir a necessidade do nosso treinamento e que, imprescindivelmente, seja feita aos moldes tradicionais. Nós não temos aí essa coisa de que ela tem que ser feita exatamente como era naquela época, mas nós cobramos que ela seja feita nos moldes tradicionais. Ou seja, são três tipos de aço. Um pouco intermediário é um pouco mais leve, mais flexível, vamos dizer assim, dentro do corpo da espada. Imaginando a espada assim, nós teremos um metal um pouco mais leve, um bem mais rígido na parte de baixo e um outro cobrindo essa parte de cima. Isso é chamado de kobuse, é um samai, é um formato que as espadas japonesas costumam ter. Isso confere, ao mesmo tempo, durabilidade, resistência e um fio contínuo. Dificilmente você vai ter que reafiar uma espada japonesa. Para quem tem vontade de ter uma katana, como é que eu posso dizer? Uma original? Ah, você obter uma espada. É, obter uma espada. Infelizmente são poucos os meios, né? Ou você importa realmente direto do Japão, como nós temos feito, ou você encomenda dos espadeiros que nós conhecemos aqui. Eu até peço licença para divulgar um pouco, nós temos aqui no Brasil conhecidos, né? Nós temos o Sensei Ishida, que é um katanakage, reconhecido pelo Japão, pela sua qualidade de trabalho, ele é praticamente autodidata e é japonês, nipodescendente, né? E temos também um senhor chamado Remo Nogueira, tem produzido umas boas espadas, eu acredito que ele esteja em Minas Gerais. Os materiais mais utilizados, assim? É aço. Aço carbono, vamos dizer assim. Então a espada, ela é feita de um material chamado Tamarraganê e uma série de outros níveis, estágios do aço, em que ele primeiro, primariamente, ele seria queimado em um forno até transformar o minério de ferro em aço. Depois ele seria manufaturado, né? Até que ele se tornasse um bloco de metal e a partir daí ele se tornaria, então, essa espada. Seriam bem mais do que duas mil dobras nesse metal para produzir esse processo que a gente conversou um pouco antes. A gente aprende técnicas de combate desarmado, né? Tanto chão e pé, em situações bem diversificadas, de solos diferentes. A gente aprende luta com espada, luta com arco e flecha, luta com shuriken. Então, além de meditação, prática de etiqueta, né? Que é muito visado também nessa arte. A gente tem muito respeito, etiqueta, organização, noção do outro, né? Do indivíduo que está do seu lado. Porque, querendo ou não, você treina com o seu colega algo que poderia machucar ele. Então você tem que saber o limite dele e o seu. Então você aprende seus limites também. Dessas artes, o que eu mais gosto se chama Yari. Que é uma técnica de... É um bastão bem grande, com uma lança na ponta, digamos assim, com uma ponta. Que muitas mulheres na época dos samurais, né? Utilizavam para treino. Então é um bastão que tem uma ponta e isso, para mim, é fabuloso. Que você mantém o adversário distante e tem a possibilidade de atacá-lo mesmo assim. Eu sou formada, sou bacharel licenciada em História, né? E a parte histórica é de suma importância. Porque, querendo ou não, é uma evolução. É uma evolução da arte. A gente estuda a história mesmo do Japão para entender alguns detalhes da arte. A gente estuda a civilização, a religião, para entender cada detalhe. Porque a arte é muito rica em detalhes. Então todo movimento tem muitos detalhes, muitas coisas para chamar a atenção. Muitos símbolos, muitos significados. Então tudo isso a gente estuda. E que, querendo ou não, a minha faculdade me ajudou um pouco a entender esses detalhezinhos que a gente aprende aqui. Eu sou o Gustavo. Eu sou pesquisador da UEG. Estou fazendo mestrado em Educação, Linguagem e Tecnologias. A minha pesquisa especificamente é sobre as relações entre literatura e o cinema. Especificamente o cinema japonês e as implicações sociais, culturais e sociais, dessa relação. O cinema japonês e as artes marciais têm uma relação muito próxima. Porque ambas contribuíram muito efetivamente para a construção de uma identidade cultural que fosse legitimamente japonesa. No momento em que o Japão passava por uma série de revoluções e transformações culturais, técnicas, políticas, de todas as formas. E que o Japão se encontrava em uma espécie de embaraço entre aquilo que era endogenamente japonês, aquilo que era legitimamente japonês e o que era estrangeiro, o que vinha de fora. E isso gerava uma espécie de temor do Japão perder as suas próprias raízes, aquilo que é intrinsecamente nipônico. Falar de cinema e artes marciais, sem citar o grande mestre chinês, o Bruce Lee, é impossível. Afinal, foi ele quem trouxe, quem popularizou de fato, no imaginário do Ocidente, esse mundo das artes marciais, esse pensamento filosófico das artes da guerra, sejam elas da origem do país que for do Oriente. E outro nome também que eu acho importante lembrar, a respeito dessa relação entre cinema e artes marciais, é do Akira Kurosawa, um grande diretor japonês, o diretor japonês mais conhecido no Ocidente. Ele foi o primeiro diretor de cinema oriental a ter recebido um prêmio no Festival de Cinema do Ocidente, com o filme Hashomon, que é um filme que justamente chamou a atenção no período pós-guerra, porque ele trata de diversas perspectivas diferentes, de personagens diferentes dentro de uma mesma ação, e num momento histórico em que a Europa, por exemplo, ainda não tinha visto isso feito em cinema. Bom, pessoal, então é isso aí, até a próxima. O Enredo Cultura vai para a sua última parada, na volta tem mais artes marciais.